Foi decretado quarentena no Brasil Piano SJM, é o melhor que tá tendo Eu tô entediado aqui no meu quarto Vou ligar pra ela Sem nada pra fazer Lembrei do meu bebê Ai que saudade dela Ela sabe que o meu melhor O pior esquema é ela Vamos fazer amor Depois jantar à luz de velas Quero ficar de quarentena com A minha morena Quero ficar de quarentena com A minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama Longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama Longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com A minha morena Quero ficar de quarentena com A minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama Longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama Longe de qualquer problema Eu tô entediado aqui no meu quarto Vou ligar pra ela Sem nada pra fazer Sem nada pra fazer Lembrei do meu bebê Quero ficar de quarentena com A minha morena Quero ficar de quarentena com A minha morena Quero ficar de quarentena com Quero ficar de quarentena com A minha morena Nos dois deitados aqui na minha cama Longe de qualquer problema Vai A minha morena E aí DJ Alemã Piano SJM É o melhor que tá tendo Fique em casa 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 Fique em casa